Bom dia a todos, bem-vindos à 16ª sessão da Abreu Advogados for Sessions, que é também a terceira que dedicamos ao setor da saúde. No momento em que o mundo procura adaptar-se a uma nova normalidade, é já possível identificar algumas modificações, resta saber se são estruturais ou não, e alguns novos paradigmas. Sendo esta uma crise de saúde pública, tem na sua agenda uma pandemia, o setor da saúde, que já era um setor que estava no topo das preocupações da maior parte dos governos, ganhou toda uma nova dimensão e a utilização das tecnologias, seja na investigação, na prevenção, na prestação de cuidados de saúde, na monitorização ou na alocação de recursos, ganhou toda uma nova centralidade. É neste contexto das consequências desta crise na área da saúde e na introdução das novas tecnologias, mas sem esquecer também que estamos numa fase de grande inovação tecnológica, temos nomeadamente a introdução da tecnologia 5G, que certamente trará grandes novidades neste setor, que surge a necessidade de um debate sobre o papel e a relevância da transformação digital da saúde, processo que está em curso há largos anos, não é novo, não é exclusivo agora e uma consequência exclusiva desta crise, já vem de há longos anos, mas queremos saber qual o impacto que esta crise trouxe nesta relação saúde e novas tecnologias, tendo em conta que estamos a falar de dois setores com altíssimo grau de inovação, o setor da saúde por um lado e o setor das tecnologias. Para a sessão de hoje, dedicada à transformação digital da saúde e em particular à telemedicina, por toda a importância que teve durante esta crise, contamos com a intervenção de três reconhecidos convidados, o doutor Alexandre Valentim Lourenço, o doutor Óscar Gaspar e o professor Pedro Pita Barros, aos quais desde já muito agradecemos terem aceitado o nosso convite e toda a disponibilidade que tiveram, tanto na preparação como em poderem estar aqui agora connosco. Os três vão ajudar-nos a desbravar um caminho nestas matérias, clarificando conceitos, identificar o estado da arte, avaliar o impacto que a pandemia teve na transformação digital e em particular na adaptação, na adoção da telemedicina, e até se as mudanças são estruturais ou conjunturais, quem são os vários agentes envolvidos, as oportunidades, os desafios, quais são as abordagens possíveis. São matérias que a nós, advogados da área da saúde, nos interessam sobremaneira, as questões jurídicas que se levantam nesta área da saúde e em particular com as novas tecnologias são muitas, são relevantes e a maior parte das vezes muito inovadoras. As questões da transformação digital são de facto muito importantes para nós, mas estamos certos que serão ainda mais interessantes, este debate será ainda mais interessante aos vários agentes do setor que fazem face a desafios estratégicos não despistentes. Apesar de qualquer um dos nossos convidados dispensar maiores apresentações, não é demais recordar alguns aspectos biográficos das suas vastas carreiras. O Dr. Alexandre Valentim Lourenço é presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos, formado em Medicina, tem o grau de consultor de ginecologia e obstetrícia desde 1997 e é coordenador da unidade de uroginecologia, pavimento pélvico no Hospital de Santa Maria desde 2003, com participação em mais de 400 reuniões científicas, 130 comunicações científicas apresentadas nacional e internacionalmente, proletor convidado em mais de 30 cursos e reuniões cirúrgicas internacionais e tem mais de 30 artigos publicados em revistas médicas. O Dr. Oscar Gaspar é economista, foi assessor económico do primeiro-ministro entre 2005 e 2009, secretário de Estado da Saúde do 18º Governo Constitucional, assessor do secretário-geral do PS entre 2011 e 2014, foi diretor de External Affairs da Merck, Sharp & Dom. É atualmente presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, vice-presidente do Conselho Estratégico Nacional da Saúde da SIP, membro da direção da SIP e da UEHT. É igualmente membro do Conselho Nacional de Saúde e dos Conselhos Consultivos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Presidente do Conselho Fiscal do ISB, membro do Conselho Fiscal do Health Cluster Portugal, membro do júri do programa Gilead Gentes e administrador da Fundação do GIL. O professor Pedro Pita Barros é professor BPI Fundação La Caixa de Economia da Saúde na Nova School of Business da Universidade Nova de Lisboa. É também investigador do Centro de Pesquisa de Políticas Económicas em Londres. A sua pesquisa e o seu trabalho centra-se em questões variadas, mas essencialmente sobre a economia da saúde e regulação e política da concorrência. Tem uma vasta obra publicada em reconhecidas revistas académicas, entre as quais o Journal of Health Economics, European Economic Review, Journal of Industrial Economics. Foi também perito que integrou o grupo de peritos convidado pela Comissão Europeia para a elaboração do relatório Assessing the Impact of Digital Transformation of Health Services, produziu o Report of the Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health, o qual liderou. Esta sessão está pensada para durar cerca de uma hora, com a apresentação inicial de cada um dos nossos convidados, para melhor contextualizar cada um deles, nas suas diversas áreas e seus pontos de vista. Seguir-se há uma sessão de debate, em que contamos também com a minha colega Ana Simões Ferreira, a quem desde já aproveito para saudar. Esperamos poder responder ao elevado número de perguntas que nos foram sugeridas desde logo no momento da inscrição, mas relembro que estamos disponíveis para receber as questões que queiram colocar durante a sessão. Podem fazê-lo através do e-mail eventos arroba abreuadvogados.com. Sem mais delongas, passo então a palavra ao Dr. Alexandre Valentim Morense. Muito bom dia, bom dia a todos. Eu começo por agradecer a Abreu Advogados este convite para participar em algo que é sempre muito excitante e sexy. Falar de medicina nesta fase de transformação digital é sempre um prazer. E também pela oportunidade de cruzar com dois oradores, com quem tenho partilhado outros palcos, muitas vezes ligados à gestão de saúde, no qual eu sou apenas um mero interveniente comparado com a sua experiência, mas que neste tema eu posso trazer algo muito diferente. Por isso, não vou ser advogado do diabo, mas vou ter uma visão bem diferente do que é que é a transformação digital da medicina e também da telemedicina. E se calhar nada melhor do que começar com um pequeno vídeo para contextualizar algo que eu vou iniciar, que é falar um pouco de algumas pequenas definições para nos permitir entrar facilmente no diálogo. Por isso eu vou partilhar a minha tela e dessa forma espero que todos possam ver o que nos surge no ecrã. e se acompanhar o sistema. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Ok. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your phone. Ok, coloque o verde, e coloque os pés no seu 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 pés. Bom, eu posso ver que os pés no seu pés no seu pés. Oi, eu estou... Muito bem, eu acho que não precisamos falar muito mais, acho que estas e-mails são muito elucidativas de dois conceitos importantes. Um é o conceito da medicina. Nós temos que esclarecer o que é que é um ato médico. Um ato médico é um conjunto de procedimentos que nos leva a duas áreas diferentes. Uma, as áreas de diagnóstico e as áreas de tratamento. Um ato médico permite diagnosticar condições de saúde e permite também complementar com o tratamento. Isto é a função que os médicos fazem há mais de 3 mil anos. É importante perceber que a telemedicina não é mais do que a realização destes atos à distância. A tele do grego vem da distância e por isso toda a aplicação de áreas de diagnóstico ou de tratamento utilizando uma presença remota de um operador ou de alguém que intervém neste ato é considerado como telemedicina. Por isso, telemedicina é algo muito vasto, é algo que existe há muitos anos e este vídeo permitiu-nos ver uma das aplicações que é mais frequente, que é a utilização do telefone. E com a utilização do telefone móvel, muita da proximidade entre doentes e médicos passou a ser possível e passou a ser possível fazer aconselhamento, prescrição e avaliação inicial através do telefone. A utilização das teleconsultas neste tempo de epidemia baseou-se evidentemente nesta proximidade de contactos telefónicos para obviar ao contacto físico. Acho que é muito importante depois perceber que dentro desta grande panóplia de atos médicos que podem ser feitos à distância há atos muito concretos, há definições muito claras. Algo que nós já fazemos há muitos anos tem a ver com a teleimagem. A imagem, pela sua possibilidade de digitalização e transmissão à distância, foi sempre um alvo muito apetecível, muito sexy e já está muito bem implementado na área médica. Muitos dos hospitais em Portugal utilizam tele-radiologia para muitas vezes, durante a noite, enviarem exames de táxi ou de ressonâncias para outro local e haver um médico nessa localização que avalie a imagem. Isto não implica que o doente não esteja num contexto hospitalar, dentro de uma sala, com um técnico de saúde que lhe promove a aquisição das imagens, mas a interpretação dessas imagens pode ser feita remotamente por médicos de especialidades diferentes. E quando estamos a falar de exames muito complexos, podemos enviar um ataque cerebral a um neuroradiologista especializado em AVC ou a um especializado em tumores cerebrais. E por isso, esta capacidade de utilizar a distância e poder juntar ao pé do doente múltiplos especialistas de acordo com a área específica, tem sido a mais-valia utilizada já há muitos anos. Uma outra área na tele-imagem é a dermatologia. O diagnóstico e o rastreio de muitas lesões da pele, nomeadamente na pesquisa do melanoma, é feito por tele-radiologia e já existem até aplicações digitais com inteligência artificial e análise de imagem que aplicam algoritmos de diagnóstico que têm uma acuidade muito próxima a um especialista de dermatologia. Por isso, aí já não existe propriamente uma tele-medicina, mas uma aplicação digital que obvia, na fase inicial de triagem e diagnóstico inicial, a participação do médico nessa fase. Isto faz com que o que se discute muito atualmente é qual é a função do médico num sistema que possa ser mais digital e que possa ser utilizando mais a tele-medicina. E essa função é essencial, é que o médico pode passar a fazer não actos rotineiros de avaliação apenas de exames, mas aquilo que ele deve ser mais capaz de fazer. É de ser um verdadeiro consultor do doente, ajudando-o a perceber as suas patologias, dando conselhos e depois fazendo intervenções terapêuticas decisivas para corrigir os desvios de saúde e proporcionar um retorno à normalidade. Uma, algo que atualmente nós falamos muito, é da teleconsulta. E a teleconsulta, essa sim, já levanta vários problemas de acordo com as várias especialidades. A teleconsulta significa a avaliação de um doente por um médico à distância. E para já nós deficiamos logo dois grupos de teleconsultas. Naquela em que num dos canais de comunicação está o doente e que no outro está o médico, e que é aquela que é mais frequente e a mais conhecida. E a outra, que penso eu que neste momento tem sido mais útil, que é a comunicação entre dois profissionais de saúde com capacidades técnicas diferentes. Normalmente podem ser dois médicos, mas não é absolutamente verdade. Em algumas situações pode ser outro profissional de saúde que pode colher informação e na presença do doente contactar o médico à distância e então termos aí sim uma verdadeira consulta. Teleconsulta significa avaliarmos dados, pesquisarmos informação e com ela fazermos um raciocínio específico que nos permita-se chegar a hipóteses diagnósticas. E a teleconsulta aí é essencial. O que vimos neste sistema, neste tempo de pandemia, é a utilização de sistemas tipo teleconsulta, nem foram sempre teleconsultas, é porque eles têm outros tipos de procedimentos que não eram fáceis de implementar a curto prazo, mas que permitiam que médicos entrassem em contato com os seus doentes e avaliando dados clínicos que já existiam nos seus processos, os pudessem aconselhar e obviar muitas vezes a deslocações hospitalares onde podiam sofrer contágios. Isso é muito fácil de fazer quando já existe um conhecimento prévio, ou seja, quando é uma consulta de seguimento. Na primeira consulta tem muitas limitações. Uma parte essencial na colheita de dados tem a ver com a observação física do doente e quando nós falamos em observar o doente não significa olhar para o doente, significa palpar o doente, escutar o doente, sentir alguns outros sinais que só são perceptíveis pela colheita do exame físico. E na primeira consulta, em muitas especialidades, isso é essencial. Daí que a aplicação da teleconsulta é muito variável e é muito difundida em diferentes especialidades. Eu vou-vos dar um exemplo em que, à partida, toda a gente pensa que a teleconsulta seria muito fácil e que na prática não é realizada. São as consultas de psiquiatria. A consulta de psiquiatria tem uma relação emocional e tem uma comunicação não verbal entre doentes com afecções psiquiátricas e médicos que não são muito fáceis de transpor para regimes de teleconsulta. Tem de ter um regime de privacidade, um regime de confiança que permita estabelecer uma comunicação e até agora os métodos de teleconsulta não têm permitido alcançar esse desiderato. E, dessa forma, é importante e essencial prever situações diferentes onde ela possa ser utilizada nesta especialidade. Um outro é na pediatria. Enquanto houve muitas consultas de pediatria durante este tempo de epidemia para afastar as crianças das instituições de saúde para evitar os contágios desta fase inicial e depois a transmissão dentro das famílias. Mas o que nós não fizemos foi verdadeiramente consultas. Nós fizemos aconselhamento e avaliação de sintomas e de sinais que são transmitidos já por si, por parte dos pais das crianças e raramente das crianças. E essa também é uma limitação óbvia porque muita da capacidade de transformar informação que a criança muitas vezes não consegue fazer é feita através do exame físico e de perguntas muito dirigidas resultantes do exame físico. Mais uma limitação da teleconsulta. Tendo eu a terminar as definições nesta parte. queria falar de quatro aspectos que são essenciais. Nós fazemos há muitos anos telemedicina e utilizamos muitos meios digitais, alguns deles facilmente incorporados no nosso armamentário da saúde. E normalmente eles fazem quando nos resolvem problemas, quando nos permitem ganhar eficiência e quando nos diminuem custos. E quando isso acontece nós incorporamos estes dados. o exemplo da tele-radiologia é evidente, é muito evidente. No entanto, noutros em que estes sistemas como este que nós vimos neste drone com um desfibrilhador eles implicam para serem sustentáveis duas coisas muito importantes. Primeiro, um conjunto de procedimentos que não estão estabelecidos e que não são comuns. E segundo, um financiamento adequado. Porque todas estas experimentações que nós fazemos num contexto experimental são sustentáveis durante alguns meses. Mas depois para se manterem e aplicam quer um apoio tecnológico quer um suporte de procedimentos que têm que ter uma equipe própria. Ou seja, este drone que nós vimos que leva um desfibrilhador a um sítio onde não existe tem que ser conjugado num sistema como o nosso INEM, tem que haver uma equipe lá própria para trabalhar com drones, tem que ter na mesma médicos e tem que ter um conjunto de procedimentos de suporte e backup para que quando esse drone não funcione ou para que possa haver uma informação suplementar um veículo medicalizado possa chegar ao local. O que nós vimos neste vídeo é que entre o evento e a chegada do drone e a desfibrilhação do infarto do miocardio correram dois minutos. É impossível uma ambulância chegar a todo lado desta forma. Muitos dos nossos locais públicos, centros comerciais, dos estádios de futebol já têm desfibrilhadores automáticos semelhantes a estes instalados mas não chegam a todo lado. E por isso é evidente que toda esta informação, toda esta montagem de procedimentos são essenciais. Segundo, é preciso perceber que nós temos que ter uma tecnologia fiável e cada vez mais a tecnologia é eficiente, é fiável e permite tirar muito bons resultados. Mas temos que ter essa confiança em que ela consegue substituir os dados normais. E depois temos que ter aquilo que não havia há 30 anos que era capacidades de comunicação digital baratas, rápidas e facilmente acessíveis. E pensamos que agora com a implementação da tecnologia 5G isso permitirá chegar a áreas que nunca nós tínhamos imaginado. nomeadamente ter dispositivos médicos, quer de monitorização, quer de diagnóstico, que sejam eles próprios inteligentes e que possam fazer a comunicação com centrais específicas para transmitir essa informação de uma forma aberta sem estar sujeita à fiabilidade e à largura de banda das comunicações em cada lugar. Isso é muito importante perceber. Por isso, para resumir esta minha primeira intervenção inicial, eu tentei focar nos conceitos, tentar focar em alguns exemplos que nos permitem perceber o que é que está em jogo para a discussão e perceber sempre que tudo isto tem uma facilidade de ser implementada se forem resolvidas algumas barreiras. Financiamento, algumas barreiras tecnológicas e muitas barreiras que também são legais. E estarmos a falar numa audiência de advogados é preciso perceber que os limites da responsabilidade da tecnologia, a segurança e a privacidade dos dados captados desta forma e a sua acessibilidade vão colocar alguns desafios. Eles já estão previstos na Diretiva Comunitária, eles já estão previstos em várias formas, mas temos que perceber que a sua implementação gradual vai nos levantar algumas questões e vai nos obrigar a refletir e a adaptar tudo sempre baseando-nos nos princípios iniciais de segurança do doente, qualidade do acto praticado e ainda de todos os regimes de responsabilidade e de confidencialidade que são essenciais para este sistema. E por isso termino aqui a minha pequena intervenção inicial. Espero não ter sido demasiado distenso, mas eu acho que isto consegue colocar para pessoas que não são da área alguns dos temas principais. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alexandre Valentim Lourenço. Interessantíssimo e cumprindo aqui todos os timings que tínhamos previstos. Muito obrigada. Já voltamos. Tem várias questões que a sua apresentação suscita. Passava para já a palavra ao Dr. Oscar Gaspar. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado a Abreu Advogados pelo convite para este interessantíssimo painel. Não só pelo tema, mas também, de facto, pelos colegas, pelos estrantes. Começar por dizer que nós não estamos a falar da teoria, não é? Nós durante alguns anos, porventura, falávamos de telemedicina e transformação digital da saúde como algo distante ou algo, enfim, em termos experimentais, com alguns projetos piloto. Ora, esta situação já não é assim. E há mesmo quem diga que um dos bons efeitos da Covid-19, apesar de tudo, é que obrigou a algum tipo de mudanças, em alguns casos, vou atrever-me a dizer, obrigou até a algumas revoluções, como porventura, a este caso. E também, começando quase com uma conclusão, dizer-vos que, na minha perspectiva e pela análise que vou fazendo, é uma revolução que veio para ficar. Portanto, não há aqui ponto de retorno e uma série de aspectos em que já se evoluiu muitíssimo nos últimos meses, coisas que eram impensáveis seis meses atrás e que duraram anos e anos para serem implementadas com muitas resistências da parte do sistema, da parte de profissionais, da parte também dos cidadãos. A verdade é que, passados estes meses, provou-se que era possível que havia ganhos, que havia um grande potencial, de facto, na junção da tecnologia, cada vez mais tecnologia e do digital à saúde. Eu ia fazer uma intervenção rápida, repartida por três tópicos, a realidade atual, aquilo que é o potencial das tecnologias e da telemedicina e um ponto final sobre alguns riscos que já podem ser, que já podem ser, neste momento, assumidos. e gostava de partilhar convosco dois ou três slides, não sei se vou conseguir... Tenho permissão para partilhar os slides ou não? Tem, tem. Penso que estão a haver um slide, certo? Certo. Muito bem. Começar por dar-vos aqui dois ou três exemplos muito rápidos de que é que estamos a falar. Por exemplo, a MultiCare, portanto um dos principais seguros de saúde em Portugal, fez este anúncio numa série de jornais, há pouco menos de um mês, em que o foco da comunicação foi que, apesar da Covid e apesar dos novos constrangimentos, mas havia novas funções. E reparem, os quatro exemplos que são dados é avaliador de sintomas online, consultas de Medicina Geral e Familiar e Pediatria por telefone ou videochamada, consultas de Psicologia por telefone, e depois a realização de testes de Covid, obviamente esta tinha que ser presencial. Mas, portanto, houve aqui um ajustamento da parte dos operadores de mercado de dar resposta e dar resposta porque, de facto, a tecnologia existe e estava disponível. Outro exemplo também que gostava de vos dar, os hospitais privados, e, portanto, eu neste momento, como sabem também, sou Presidente da Associação dos Hospitais Privados, a ideia que existe é que foi possível evoluir muito rapidamente para novas respostas. E reparem, houve um número já muito significativo de teleconsultas no primeiro mês, mês e meio, mais de 13 mil consultas só neste grupo, e especialidades tão diversificadas, como Medicina Geral e Familiar, Dermatologia, mas também Pediatria, Imunoalermologia e Psiquiatria. Ou seja, a ideia que fica de forma muito clara é que, face a uma nova realidade, face a um novo constrangimento, a verdade é que houve respostas. E dizer-vos que, enfim, aquilo que nós sentimos em Portugal foi claramente também identificado por uma série de outros países e dizendo que a telemedicina permite chegar aos cidadãos e permite também uma nova gestão da parte das organizações de saúde e da forma também como os cidadãos se relacionam com os sistemas de saúde. Depois, por outro lado, repetir aquilo que já disse, as consultas por telefone vieram para ficar, titulada este artigo do público. E o Expresso também dizia, penso que na última edição, que o teletrabalho era um caminho sem retorno porque as pessoas habituaram-se, de facto, a ter o digital e a ter os computadores e a ter os telemóveis e os iPads como uma nova ferramenta de trabalho. Só para vos fazer perder aqui 30 segundos, mostrar-vos uns slides de um inquérito que a CIP fez na passada semana e que demonstra que houve, de facto, aqui uma mudança repentina. Reparem, de repente, 92% das empresas que podiam ter teletrabalho passaram a ter teletrabalho a partir de março e abril. E a maior parte delas nunca tinha recorrido a teletrabalho. Portanto, mais de 60% das empresas nunca tinham tido esta experiência. Nós tivemos uma crise pandémica no início de março porque ninguém contava com ela e a verdade é que, de repente, passámos a trabalhar de forma distinta. E, curiosamente, as pessoas reconhecem que há uma série de vantagens no teletrabalho. As pessoas e as organizações. Desde logo, a questão da redução dos custos. Desde logo também, e isto foi uma surpresa para os próprios investigadores que fizeram este inquérito, que foram as pessoas do ISCOTER, esta segunda linha da motivação dos trabalhadores foi uma grande surpresa porque se pensava que, porventura, os trabalhadores seriam mais avessos ao facto de ter de trabalhar em casa de forma remota. Não é isto que se prova. E, no caso da saúde muito em particular, a informação que nós temos é que, de facto, os profissionais aderiram não só de forma maciça, mas como de forma entusiástica. Por um lado, repito, para resolver um problema que existia, que era as pessoas não quererem voltar aos hospitais, mas, por outro lado, porque percebem que esta é uma ferramenta que permite, por um lado, aumento da produtividade, em alguns casos, e, por outro lado, permite mesmo o acesso a outro tipo de informação que, porventura, não se podia ter de outra forma. O digital na saúde tem muitas componentes e, como também referi, não é algo de novo. E reparem, desde aplicações para o suporte à decisão, desde as questões todas da inteligência artificial até à realidade aumentada e à medicina personalizada, há aqui, de facto, um admirável mundo novo. Alguns estudos dizem que, porventura, a saúde foi dos setores em que, mais lentamente, houve uma introdução do digital. Porque, de facto, tradicionalmente, nós habituámos-nos a ver uma relação muito pessoal entre o cidadão, o doente, ou aquele que tem um problema de saúde, e o profissional de saúde, desde logo o médico, mas também o enfermeiro ou outro oficinal de saúde. E, portanto, sempre se entendeu, até há dois meses atrás, que era difícil passar esta barreira, uma barreira cultural. Agora, aquilo que nós sabemos é que, hoje, a tecnologia permite ter mais informação, permite ter uma melhor qualidade da decisão, permite ter uma medicina personalizada, tendo em conta a pessoa que está à nossa frente e tem um problema de saúde, e permite também, ao contrário daquilo que se pensa, até a medicina de proximidade. Quer dizer, se, porventura, a pessoa está acamada e precisa de cuidados de saúde, porque, porventura, não precisa de ir a um hospital que fica a 100 km ou 150 km, pode ter cuidados de saúde em casa, devidamente acompanhados por profissionais de saúde, capacitados e com toda a informação disponível. Também, chamar a atenção para este bom artigo do político, e depois, quem tiver curiosidade de o ler, acho que teria vantagem. E, basicamente, este artigo chama a atenção de alguns problemas da telemedicina, nomeadamente barreiras de acesso, como o custo ou a limitação de infraestrutura. Mesmo um país como Portugal, que normalmente compara bem em termos, por exemplo, da questão da fibra óptica e da banda larga, mesmo em Portugal, obviamente, temos alguns problemas. Estes problemas não são só de tecnologia, mas também são socioculturais, se assim quisermos. Mas, pois, há aqui uma conclusão muito curiosa de uma série de analistas, que dizem que há um problema, ou pode haver um problema de acesso com as novas tecnologias, porque há barreiras. Por exemplo, uma pessoa de 80 anos, por norma, tem menos capacidade de adesão a alguns programas do que um jovem de 20 anos. Mas também dizem outra coisa. Curiosamente, as novas tecnologias permitem aos países mais pobres, ou aos países em via de desenvolvimento, de alguma forma, queimar etapas. E, portanto, deixar de ter uma medicina como nós conhecíamos há meia dúzia de meses atrás, e passar para uma forma em que permite, de facto, em termos remotos, ter acesso a outro tipo de respostas. Uma última nota, que pode parecer que não tem nada a ver com o tema que aqui estamos a discutir, mas este artigo do Dom José Tolentino, no passado sábado no Expresso, chama a atenção para uma questão, no caso concreto, que tem a ver com a educação, mas mutatis mutandis aplica-se também à saúde. E, basicamente, aquilo que estamos aqui a dizer é que nós não podemos esquecer que, no caso da saúde ou no caso da educação, há aqui uma relação pessoal que é importante. Portanto, nós sabemos que a tecnologia não substitui a relação pessoal. A tecnologia pode auxiliar, pode ser um grande contributo, pode abrir aqui novas expectativas, mas não substitui a relação que se estabelece entre o médico e o paciente, ou entre o enfermeiro e a pessoa que está tratada. E, portanto, nós não podemos, como diz aquele artigo, tentar aqui substituir tudo o que é corpo por tudo o que é alma ou intelecto. Isto não faz sentido. O que faz sentido, o que é sensato acontecer, é que nós consigamos fazer aquilo uma simbiose e tirar o melhor das duas partes. E, portanto, terminando também esta primeira intervenção, para dizer que há um entusiasmo que é justificado com as novas tecnologias, que há aqui um processo de dois, três meses em que se fez mais do que nos últimos cinco anos, e o que fizemos permite-nos concluir, quer em Portugal como noutros países da Europa, que agora, muito rapidamente, vamos evoluir para outro patamar de digitalização da saúde. Uma nota mesmo, mesmo final. A semana passada, a Comissão Europeia lançou as propostas para a recuperação económica e, nesses pontos, um dos pilares muito claros é a saúde. A saúde passa a ser uma prioridade política de primeira ordem em termos da Europa e, depois, em termos de recuperação económica, é dado também um enfoque muito grande à questão da digitalização. Portanto, esta é uma tendência da Europa e Portugal pode e deve estar em condições também de fazer face a este desafio. Muito obrigada, Dr. Oscar Gaspar. Mais uma vez, aqui uma série de questões a tomar. Tínhamos tempo para chegar à maior parte delas. De facto, como se costuma dizer, não há riqueza sem saúde e, portanto, temos aqui muito campo. Passava a palavra ao professor Pedro Pita Barros para fazer agora a sua intervenção, se a favor. Muito bom dia. Obrigado também à Avereu por este convite, para estar nesta discussão, em que eu venho a aprender com as outras duas pessoas algumas coisas sobre estes elementos de telemedicina e digitalização da saúde. E achei muito interessante a forma como o Alexandre Valentino Lourenço avançou, porque quando falamos em telemedicina podemos incluir serviços muito diferentes, todos com tele à frente. Telemedicina, tele-rastreio, tele-triagem, tele-diagnóstico, tele-consulta-síncrona ou não, tele-monitorização. E todos eles têm características muito diferentes. E nós tendemos muitas vezes a olhar para estes serviços pelo seu conteúdo tecnológico, quando provavelmente é mais útil, ou pelo menos do ponto de vista da análise económica ou da análise do sistema de saúde, é mais útil olhar para eles, não do ponto de vista do conteúdo tecnológico, mas do papel que têm ou que não têm. E aqui podemos distinguir três grandes papéis. Será que esta telemedicina, será que esta nova digitalização da saúde é algo que vai substituir serviços que já são prestados de qualquer forma? Portanto, são novas formas de prestar o mesmo serviço. Por exemplo, quando falámos de eficiência, estamos muito a falar nessa substituição. Quando vemos o exemplo do drone que foi apresentado, estamos a falar em grande medida em ter uma forma mais eficiente de ter um ato médico que dá resposta a uma necessidade e não é necessariamente um serviço em si mesmo novo. É uma nova forma de prestar o serviço. Podemos pensar aqui uma nuance que é saber se é a telemedicina algo que vai adicionar a outras formas de prestar o mesmo serviço. Mais uma vez, recorrendo ao exemplo do drone, não vai ser o caso que todos os ataques cardíacos vão ser tratados com a utilização de um drone. O drone foi naquele caso, que era naquele local, se calhar noutros locais, não será o drone, será a ambulância que lá irá. Em outras situações, é a própria pessoa que se dirige a uma unidade de saúde. Portanto, temos também aqui com o drone uma forma de ter formas adicionais, mecanismos adicionais de prestar o mesmo serviço. E o terceiro elemento, que é muitas vezes aquilo que nós tendemos a associar quando falamos de inovação, é o que é que é um serviço novo. Será que esta telemedicina, ou as possibilidades da digitalização e da telemedicina, vão trazer serviços novos que não são neste momento prestados? E às vezes a distinção entre estas alternativas não é muito óbvia, mas torna-se importante pensar. E quando falamos em algo de um serviço novo, podemos pensar se é algo que altera, de forma importante, a própria cultura de prestação dos cuidados de saúde. O que só nesse caso é que será uma verdadeira transformação. De outra forma, são carismos diferentes de fazer o mesmo com mais ou menos eficiência, com mais ou menos rapidez, não deixam de ser produtos intermédicos. E este aspecto é extremamente importante, esta distinção, quando nós falamos em termos económicos para saber o que é que o pagador faz, o que é que deve ser avaliado ou não deve ser avaliado, como é que se faz essas avaliações. E quando nós olhamos para o atual contexto da pandemia, onde claramente a grande transformação neste momento, ou a grande força da transformação, foi que o distanciamento físico se tornou um imperativo em muitas circunstâncias, e, portanto, motivou uma alteração de hábitos. E o que nós temos é que entidades ou atores que tinham anteriormente alguma dificuldade, algumas barreiras a experimentar mecanismos digitais, neste momento o fazem. E, portanto, quando nós pensámos nos três atores principais, médicos, doentes e pagadores, as resistências que haviam antes, e que todos eles tinham alguma relutância em entrar em telemedicina num dos seus formatos, foram forçados a testar, um bocadinho à bruta neste momento, foram forçados a testar esses mecanismos, vencendo as barreiras que poderiam ter, porque houve uma necessidade extrema de o fazer. E esta parte de perceber que houve um choque que obrigou a uma resposta de emergência é também importante, porque isto não vai ser um processo totalmente isento de problemas, e a verdade é que durante este momento de choque provavelmente foram aceitos atalhos, digamos assim, para resolver situações que podem vir a ser ou não ser permanentes. Isto é, podem ser aceitos mecanismos agora por uma situação de sentimento de emergência, seja dos pagadores, seja dos doentes, seja dos profissionais de saúde, que depois, quando chegarmos a uma situação de sistema em velocidade cruzeiro, poderão voltar algumas das resistências antigas ou não. E, portanto, aqui uma pergunta que fica é qual vai ser o cimento, digamos assim, que vai conseguir solidificar algumas das transformações para que não voltem atrás. E, portanto, quanto a mim, temos aqui uma incerteza sobre o que vai ou o que não se vai tornar permanente, até porque dois meses provavelmente é pouco tempo para perceber se algumas das barreiras foram vencidas de forma permanente ou se, por acaso, vão surgir problemas que não estão antecipados neste momento, não é? E, portanto, nós vamos ter aqui algo que teremos que ir aprendendo também como é que solidificámos esta parte. O que eu estou convencido é que, neste momento, tivemos uma espécie de overshooting, tivemos um excesso de passagem para a telemedicina, digitalização, quando vivemos todos com o Oscar apresentou, mas, provavelmente, quando voltarmos a uma situação mais de calma, alguns deles voltarão atrás e, se calhar, nem todos se manterão. e, portanto, terminaremos num nível mais elevado de partida, não será exatamente ao que nós temos neste momento. Um exemplo, por exemplo, de coisas que podem ser transformação mesmo. Não se falou aqui, que eu deixo para os outros dois membros do painel para pensarmos em conjunto, que é a monitorização remota. E isto porquê? Porque, se incluirmos a ideia de monitorização remota num contexto mais amplo, podemos chegar à lógica de hospitalização domiciliária de uma forma mais forte do que temos tido até agora. E a hospitalização domiciliária pode ser verdadeiramente um serviço novo, no sentido em que pode alterar a própria cultura do que é a lógica de hospitalização. As pessoas não só serem seguidas à distância, com essa monitorização, essa é a parte standard, mas, se calhar, a própria relação do prestador, seja o hospital, neste caso, com o doente, seja dos profissionais de saúde com o doente, seja das equipas profissionais de saúde que prestam esse serviço de hospitalização domiciliária, provavelmente será diferente. Portanto, será uma transformação mais profunda, de alguma forma, do que apenas o conteúdo tecnológico que ela tem. E, claramente, nós vamos ser testados também em limites éticos, além dos limites tecnológicos, que são os mais fáceis de ultrapassar, e que nós devemos serem ultrapassados. E a parte ética e legal será totalmente importante. Eu queria trazer um caso para discussão, porque eu não tenho a resposta, portanto, à espera de obter uma resposta dos meus colegas de painel, é o seguinte. Imaginemos que temos uma teleconsulta. Já foi falado aqui, pode ser em várias áreas. E, hoje em dia, não é difícil fazer a gravação dessa teleconsulta. Aliás, calculo que este webinar seja a ser gravado também, não é? Portanto, a tecnologia de fazer gravação é simples. Agora, se for gravada uma teleconsulta, quem é que tem o direito de utilização dessa consulta? Será que o doente pode pegar essa teleconsulta e mostrá-la a um outro médico para ter uma segunda opinião sobre o seu caso? Será que isso é lícito se quer fazer? Será que ele tem o direito? Será que o médico pode pegar na gravação e discutir com um colega com base na gravação ou não? E, indo ao terceiro ponto, ao terceiro ator principal, ao pagador, será que o pagador pode usar essa teleconsulta para avaliar o que realmente foi o contributo da consulta para depois definir quanto é que paga e se é que paga ou não? E reparem que, provavelmente, as possibilidades não se vão usar nesta lógica da teleconsulta apenas. Haverá outras situações. Mas, aqui, o elemento económico novo, o elemento da componente económica nova é que a digitalização e a utilização do tele no sentido de distância com a possibilidade de gravação traz um elemento de possibilidade de observação por terceiros que é novo, face ao que era feito antes. E isso vai trazer novas possibilidades, algumas positivas, outras negativas, mas vai trazer novas questões que vão ser éticas, legais e económicas. E, portanto, como é que nós vamos conseguir lidar com essas questões vai também determinar qual vai ser o grau de penetração que vamos conseguir ter com estas telemedicinas e com a transformação digital na área da saúde. E, provavelmente, alguns dos problemas só vamos conseguir descobri-los quando eles surgirem de facto. É muito complicado, é muito difícil. Estamos aqui a antecipar hoje, ou noutra reunião destas, todas as complicações que provavelmente virão surgir. E, pronto, como intervenção inicial deixava por aqui, deixei duas ou três questões para todos os participantes e, se me puderem ajudar a compreender melhor todo este mundo de transformação digital, fico-vos desde já agradecido. Obrigado. Obrigada, professor Pedro Pita Barros. Deixou-nos, de facto, questões muito interessantes para iniciarmos o nosso debate. Em primeiro lugar, eu creio que o Dr. Alexandre Valentim Lourenço queria intervir agora. Eu deixo primeiro as vossas questões porque terei, certamente, oportunidade de dar algumas respostas a algumas das questões colocadas, mas vou deixar que as nossas moderadoras iniciem a sua função. Acho que isso é muito interessante. Estamos muito ansiosos por essa participação. Então, nós tínhamos deixado em aberto a possibilidade de quem nos assiste e de quem se inscreveu poder colocar questões e temos, de facto, bastantes. Algumas até já foram respondidas antecipadamente pelos nossos convidados, o que demonstra a clareza e o interesse do tema que aqui nos traz hoje. Mas, avançando rapidamente para as questões, temos, vou colocar a primeira que deixa à consideração dos nossos três convidados. Qual será a relevância da inteligência artificial na saúde e de que forma a previsível despersonalização da relação médico-paciente modificará o exercício? Ou outra? Ouviram a questão? Uma interrupção a meio. Bem parecia, então eu vou repetir, vou repetir a pergunta. Qual será a relevância da inteligência artificial na saúde e de que forma a previsível despersonalização da relação médico-paciente modificará o exercício da medicina? Quem é que vai falar primeiro, Dr. Alexandre? Eu levantei a mão porque estamos a falar de relação médico-paciente, acho que isso é essencial. A inteligência artificial aplica uma avaliação muito rápida de muitos algoritmos, testa-os, aplica-os, inventa-os, mas que nós já trazemos muitas vezes na nossa mente humana. Consegue o fazer de uma forma sistematizada, rápida, eficiente, mas carece de grande informação. E essa forma de calcular informação, eu acho que grande parte do problema dos algoritmos de decisão e de apoio à decisão clínica tem a ver com a qualidade de informação prestada. Eu, quando falei da medicina, falei sempre da primeira parte, a parte do diagnóstico. E o diagnóstico consiste na recolha de dados. E muitos dados podem estar mal introduzidos no sistema. É muito fácil recolher dados de imagens, ou de análises, ou de um eletrocardiograma, porque são dados elétricos, matemáticos, de muitos dados que nós temos. Mas muito sobre a orgânica e a diferenciação e as questões orgânicas do corpo humano necessitam de orientação na colheita dos dados. E, por isso, eu acho que nunca pode haver uma despersonalização da medicina na utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial e os métodos digitais vão nos permitir melhorar a acuidade deste diagnóstico, a qualidade dos dados e acelerar, muitas vezes, estes fluxos que podem ser lentos. E permitem-nos fazer outra coisa. Permitem-nos fazer auditorias de qualidade e avaliação dos nossos atos de uma forma muito mais rápida. Um grande problema que nós temos tido nesta pandemia, em que se fez muita telemedicina, e eu estou a pôr isto entre aspas, é que nós tivemos, nos últimos três meses, um acréscimo da mortalidade esperada mensal, quer no mês de Abril, quer no mês de Março. Já foram feitos e já foram publicados em Portugal um estudo feito pelo professor Vasco Carneiro com metodologia adequada, podemos criticar a amplitude do mesmo, mas ele já foi replicado em Inglaterra e noutros países. E nós tivemos um acréscimo de 1.250 mortes no mês de Março, para uma mortalidade mensal que é de cerca de 7 a 8 mil mortes por mês. Isto significa que, apesar de termos usado muitos sistemas que não eram normalmente utilizados, nós tivemos uma repercussão negativa na qualidade do sistema de saúde. E como só 300 a 400 dessas mortes é que ocorreram relacionadas de uma forma direta ao Covid, significa que a transposição para uma ausência de contacto e uma menor ligação entre o médico e o doente, teve um impacto muito grande, não ainda calculado, neste sistema. Por isso, quando nós fazemos muitas consultas e aplicamos muitos meios, nós estamos a ceder à parte sexy da parte digital. Que é, estamos a ver isto como um fim, como algo que é muito interessante utilizar, mas a nós que preocupa-nos é saber que impacto ele tem nos indicadores de saúde e nos indicadores clínicos de saúde. Não me interessa saber que fiz muitas consultas de psiquiatria, se depois tiver mais depressões ou mais suicídios no fim. É importante perceber que este impacto tem que ser medido. E aí a inteligência artificial e a análise dos dados vão nos ajudar muito. Em relação à personalização, eu acho que isto é, se calhar, a oportunidade de os médicos retirarem os 40 a 60% do seu tempo diário utilizado em atos não médicos e passarem a dedicar esse tempo a maior contacto com os doentes. E aí sim, a medicina é uma ciência e uma humanidade. Se nós a reduzirmos à ciência, podemos substituí-la por inteligência artificial, por outros técnicos, mas vamos perder, se calhar, o contexto de humanidade que permite o doente ajudar a decidir por si próprio. E se nós não o fizermos, esse risco de despersonalização terá certamente muito impacto. Há um filme de ficção científica que eu já usei uma ou duas vezes em algumas apresentações, que é o Elysium. Quem viu o filme Elysium, que ocorre daqui a 100 anos, onde existe uma transformação digital da medicina, fez com que houvesse umas pessoas num satélite fora da Terra, que tinham muito dinheiro e que tinham acesso a um aparelho que automaticamente diagnosticava e tratava os doentes e colocava vários bilhões na Terra sem esse acesso a esse aparelho, em condições de saúde muito piores que nós temos. E aí nós percebemos que esta paixão pela digitalização e pela tecnologia tem que ser controlada, tem que ser mediada para fazer aquilo que ela tem de melhor, que é facilitar a acessibilidade e a equidade no acesso. Por isso, a despersonalização pode existir se nós arriscarmos o pêndulo, a batida do pêndulo no lado da humanidade na medicina. E acho que isso é essencial perceber. Muito obrigada. Não sei se o professor Pedro Pita Barros, que bem parecia que queria dizer alguma coisa, por isso passe-lhe a palavra. Porque esta parte da inteligência artificial é muito desafiante em vários componentes. Primeiro, como o Alexandre falou, ela precisa de ser baseada num volume de informação imenso e sobretudo precisa de ter uma informação que de alguma forma treine a inteligência artificial, treinar os algoritmos que é um termo muito usado. O que significa que a inteligência artificial vai ter, por enquanto, pelo menos na maneira como nós a temos hoje desenvolvida, problemas em lidar com o que é inesperado. Portanto, algo que suja, que não esteja treinado, pode ser um problema. E temos dado, e não são exemplos meus, temos dado pessoas da área clínica ou da área médica, dois exemplos sobre isso. Um ligado à questão da telaradiologia e do tratamento da imagem, que é, hoje em dia, a inteligência artificial, os algoritmos aplicados à imagem, conseguem detectar muito mais cedo que o olho humano qualquer variação que possa, por exemplo, estar associada a lesões de cancerígenas ou a outras situações. E, portanto, neste momento, a inteligência artificial já pode fazer melhor diagnóstico de que um olho humano, em algumas circunstâncias. Mas tem que se basear numa base de imagens enorme que permita-se perceber a evolução que lá está. Quando acontece algo que não está na base de dados, ela não consegue interpretar. E esses são os casos em que não deixaremos de ter necessidade de pessoas. Mas a questão é, se substituirmos toda a parte da análise de imagem por algoritmos, quando acontecer isso, quem é que está treinado para poder fazer? É um problema. O segundo problema é a lógica do pontinho versus o conjunto. A árvore versus a floresta. E aqui também me deram um exemplo que eu achei muito interessante, que é o tratamento da imagem e inteligência artificial pode conseguir saber muito sobre, por exemplo, o ombro de uma pessoa e ter muito mais informação sobre o ombro do que um médico consegue ter. Mas se o problema do ombro estiver a ver com a forma da pessoa andar, o algoritmo nunca terá informação para conseguir ir além do ombro, enquanto que o médico conseguirá perceber esse todo. E, portanto, de certa forma, é muito difícil pensar hoje em dia como é que a inteligência artificial irá chegar ao ponto de ser um doctor house para resolver os problemas estranhos que possam surgir. Significa isto que a inteligência artificial não vai despersonalizar, vai ser um instrumento adicional que se vai ter à disposição para fazer algo. Portanto, dentro daquela lógica daqueles três categorias que eu tinha, será algo que vai permitir fazer algo que já é feito de uma forma eventualmente mais rápida e com mais informação. Não será um substituto, pelo menos na forma como nós conhecemos hoje a inteligência artificial. Se ela vier a evoluir noutros caminhos, aí podemos ficar preocupados com outras situações e que então conseguimos ter outros filmes além do Elysium, que apresentam coisas futuristas, inclusive alguns com Arnold Schwarzenegger, que ficaram muito famosos há algumas décadas atrás. Obrigada. Dr. Oscar Gaspar, creio que também quer intervir neste tema. Sim, três notas. Enfim, pegando aqui nas palavras do professor Pedro Pitabatos sobre a questão da inteligência artificial. Eu sou daqueles que confio que vai trazer respostas e vai evoluir no bom sentido. Agora, não podemos ter aquela ilusão infantil que vai responder a tudo. Eu, quando comprei o meu ZX Spectrum, pensava que o computador era uma máquina bestial e nós carregávamos numa tecla e nos dava todas as respostas. Depois percebi que dava para jogar e tinha outras utilidades, mas não era exatamente a solução para todos os problemas. A inteligência artificial tem, de facto, aqui a abrir grandes possibilidades, nomeadamente, de fazer aquilo que faz bem, que é ter informação, ou melhor, ter dados, trabalhar os dados e trabalhar a informação com base nesses dados. E, portanto, tem uma capacidade de computação como um humano nunca terá e teremos que tirar vantagem disso. Agora, aliada a esta questão, coloca-se também aquilo que o Dr. Alexandre Lourenço, de alguma forma, também abordou. Eu penso que haverá, inebitavelmente, uma alteração do conteúdo funcional das profissionais da área da saúde, nomeadamente dos médicos, dos enfermeiros, mas também de outros. De facto, quando o Dr. Alexandre Lourenço diz que uma parte substancial do tempo do médico não é utilizada, exatamente, a fazer funções do médico, quer dizer, é uma perda de tempo e uma perda de capacidade do médico. O médico devia estar afeto a fazer aquilo que sabe fazer bem e que tem competências únicas para fazer e deixar o resto para outros, nomeadamente, se for possível, para as tais máquinas. O outro comentário que eu queria fazer é que, em Março e Abril, segundo os dados do próprio Ministério da Saúde, ficaram por realizar mais de 500 mil consultas de especialidade hospitalar, mais de 50 mil cirurgias, mais de 800 mil consultas de cuidados de saúde primários, nos quais 400 mil consultas de enfermagem. Quer dizer, houve aqui um aumento enorme de cuidados de saúde que não foi feito e que levou, porventura, ao tal aumento de mortalidade do Dr. Alexandre Lourenço, já referiu. Mas, quer dizer, se não tivéssemos evoluído também em alguns domínios para a teleconsulta, estes números aumentariam ainda mais e, porventura, teríamos aqui dados ainda mais dramáticos do que aqueles que temos. Também é verdade que a telemedicina, pelo menos nos termos atuais, não serve para tudo, mas, pelo menos, para as tais primeiras consultas ou para a requisição de meios complementares de diagnóstico, do meu ponto de vista tem aqui um grande potencial e a leviaria, de facto, carga a outros níveis. Porque também foi tornado público, mesmo em termos de urgências, o movimento nos hospitais portugueses caiu 40% entre março e abril. Portanto, houve aqui um problema das pessoas, e os profissionais de saúde também, deixarem de ter confiança para ir numa instituição de saúde. E, portanto, uma das possibilidades de resolver o problema é, de facto, não é um substituto ideal, todos reconhecemos, mas a telemedicina, pelo menos em parte, acaba por conseguir satisfazer algum tipo dessas necessidades. Muito obrigada. Creio que o Dr. Alexandre Valentim Lourenço tem mais alguma coisa a dizer a propósito deste tema. São dois comentários. Primeiro, a inteligência artificial tem que avaliar dados e tem que conferir que se um dado que obtém uma imagem depois tem uma relação com uma doença. E isso é muito fácil de fazer quando autopsiamos um doente. Ou seja, a informação final de uma doença está nos dados de autópsia. E não é isso que nós queremos. Nós queremos obter informação e correlacionar com dados de diagnósticos que são feitos neste momento por médicos. E, por isso, entre uma imagem e o diagnóstico que depois a máquina entende como provável para aquela imagem, ainda existe aqui um lado humano muito importante. E na qualidade desse diagnóstico estará a melhoria ou não da inteligência artificial. Eu ainda sou muito a favor de utilizarmos a inteligência natural e não a substituirmos completamente. Acho que a inteligência natural, acho que será de incentivar e partilhar porque, enquanto ela conseguir resolver facilmente alguns problemas, não a devemos pôr de parte. Segundo, é importante perceber que nós, ao reduzirmos estes trabalhos administrativos e transformarmos os médicos, nós precisamos daquilo que a ordem está a dizer há muitos anos. Nós precisamos de menos médicos em Portugal. Precisamos de melhores médicos. Precisamos de médicos a fazer melhor as suas funções, mas precisamos, provavelmente, de menos médicos preparados para outras competências. E aí nós estamos a errar, estamos a fazer tudo ao contrário. Estamos a encher um conjunto de médicos e polos para fazer colheitas de zaragatoas. Isso não é esta a nossa ação. E acho que isso é importante, muito importante dizer, que não é essa ação que nos diferencia e daí ficarem tantas consultas de especialidade e de outras áreas por fazer porque elas não pressupõem uma avaliação simplista de apenas de uma colheita de um dado e obter um diagnóstico. Isso é impossível na medicina. E o terceiro comentário, e isso tem a ver com o Dr. Oscar Gaspar, eu discordo completamente da utilização da teleconsulta na primeira avaliação do doente. E não sou eu só que discordo, é a Associação Médica Mundial, que diz que na primeira consulta essa consulta deve ser presencial. O que nós estamos a falar é uma coisa diferente, que é a triagem do doente. E isso podemos ter sistemas automáticos de outros profissionais para fazer a triagem para estabelecer se esta prioridade deve ser presencial muito rápida ou se pode ir mais tarde ou se pode ir com outros exames. Nós já fazemos isso com pequenos questionários. Ou seja, nós damos muitas vezes aos nossos doentes e aos centros de saúde um conjunto de pequenas questões e dizer se estiver três pontos na coluna negra, vai imediatamente ao hospital. Se for tudo na coluna branca, vá daqui a três meses e leve isto, isto e isto, de acordo com a tecnologia que tem. Isto não é teleconsulta, isto é triagem. Teleconsulta pressupõe dois momentos, aquisição de dados, observação ideal do doente, estabeleção de relação e depois colocação de hipóteses diagnósticas para chegar a um diagnóstico. Em muitas doenças nós não temos uma única possibilidade a 100%. Ou seja, nós quando temos hipóteses diagnósticas dizemos tem 70% de hipóteses de ter isto, 30% daquilo, 5% isto e 0,3% daquilo outro. E por isso nós podemos pedir exames. Agora, pedir exames, ler os exames, avaliá-los, nós podemos fazê-lo remotamente. Fazer este diagnóstico, esta interpretação e a priorização é essencial que seja feita de uma forma presencial e uma primeira consulta escapa muita coisa e vai levar a muito erro e muita falha e muitas vezes a muito desperdício. Vamos, se calhar, pedir exames a mais e depois da segunda vez vamos lembrar que tínhamos que fazer outros exames que não estavam ali. E aí esse é o meu óbvio. Segundo as consultas, teleaconselhamento, triagem, 100% acordo, primeira consulta, acho que o risco é muito grande e a maior parte dos médicos responsáveis e com grau de diferencial elevado têm imenso receio de a introduzir. E isso é um grande bloqueio à implementação da teleconsulta se nós a quisermos introduzir nesta primeira abordagem. De outras formas, perfeitamente de acordo, todos abertos, queremos utilizá-las para facilitar o acesso e o contacto com o doente. Eu peço uma correção à ata, onde disse primeira consulta, peço para ler, triagem, por favor. Fica registada essa alteração à ata. Vamos então prosseguir no debate colocando já outra questão. A digitalização na saúde traz também o registro permanente do erro clínico. Como acelerar um processo de digitalização quando um dos principais utilizadores pode não ter incentivos ao mesmo? Não sei quem é que quer abordar o tema primeiro. Eu posso avançar primeiro apenas por uma razão simples. Não procurar discutir o erro clínico do que é que é exatamente. O Luciano Valentino Lourenço poderá até dar a definição disso, mas pensar que muitos destes sistemas, ao registrar em tudo, permitem, de facto, encontrar erros e imperfeições. Mas devemos encará-los, podemos encará-los de duas formas. Uma que é como instrumento de melhoria do que é feito ou como instrumento de responsabilização e culpabilização. Em Portugal, nós tendemos demais a procurar utilizar apenas como elemento de responsabilização, culpabilização, etc., do que como instrumento de melhoria. Se for usado como instrumento de melhoria, todo esse registro é certamente útil e não necessita ter a carga negativa que muitas vezes está associada e pode ajudar a diminuir alguma dessa resistência que lá está. Provavelmente preocupa-me mais do que a questão do erro clínico, é com o registro poder influenciar indicadores de desempenho que depois determinem mecanismos de pagamento. E aí sim poderíamos ter o que se chama o gaming do sistema, não numa lógica apenas de erro, mas numa lógica de manipulação de outra forma disso. E nós já tivemos no passado situações dessas de forma perfeitamente inocente, mas cá a posteriori se percebe que teve efeitos inadequados. Eu me lembro quando se, talvez há uma década, se falou em que era importante estimular o número de primeiras consultas no sistema, principalmente nos hospitais, e passou-se a pagar mais por isso. O que era definido com a primeira consulta mudou da definição para aumentar o número de primeiras consultas, mesmo que na prática fosse tudo feito exatamente como era antes. E, portanto, foi só um ajustamento para a forma de registro. E, portanto, nós temos que pensar aqui que, muitas vezes, estes exercícios são importantes não só na componente do erro clínico, mas na componente do pagamento e, portanto, podemos ter variações ou resistências de acordo com outros elementos que não apenas o medo do que possa vir do erro. Na componente do erro, se for aproveitar para melhorar o sistema, não tem que ser necessariamente um efeito negativo ou ter resistências a mais. Doutor Alexandre? Sim, portanto, sim. Primeiro, o professor Peter Barros disse 90% da minha intervenção. E eu estou a falar com a Ana Ferreira, que já conhece há alguns anos, e nós sabemos que erro médico vai ocorrer muitas vezes. O erro não é, normalmente, propositado, pode não ter dobro, e muitas vezes não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o facto de nós não termos os dados, no momento da decisão, completos para permitir chegar ao 100% da qualidade de diagnóstico. E daí, estes sistemas de registro são muito bem-vindos, porque nós, ao registarmos tudo, ao colocarmos todos esses dados, nós podemos ter base para fazer aquilo que o professor Peter Barros está a dizer, que é melhorar os nossos sistemas, colocarmos um sistema de avaliação de qualidade para ter melhores resultados clínicos. E, para isso, nós temos que ter bons registros. Agora, sempre que nós introduzimos uma ação, o sistema reage com uma reação. E o exemplo que o professor Peter Barros disse nos propagadores era muito fácil. Nós começámos a dar altas aos doentes ao fim do ano, quando os víamos quatro vezes, durante quatro anos, porque no segundo ano seria uma primeira consulta e iríamos receber mais por isso. Ou seja, o sistema, cada ação tem uma reação. Eu lembro que quando, há alguns anos atrás, houve uma modificação no que significava a propriedade dos dados médicos e dos registros clínicos, que passaram a ser doente, nós começámos a ver menos registros e menos completos nos registros individuais dos médicos, mesmo eles feitos à mão. E nos sistemas digitais e nos sistemas dos processos clínicos e eletrónicos, nós registámos, se calhar, um terço das informações que registávamos anteriormente, muitas vezes por proteção de responsabilidade e perdemos a informação. E isso aconteceu porque muitas vezes o nosso fluxo diagnóstico face àqueles dados ficava registado como hipótese e podia ser utilizado em tribunal não como hipótese, mas como certeza e apontar a negligência. Por isso aquela ideia da gravação de quem é que é, se é do doente que vai mostrar a outro médico ou se pode ser utilizado pelo sistema para pagar ou não efetivamente daquilo que foi feito, acarreta muitos riscos e vai acarretar, certamente se for mal implementado, uma reação. E isso, neste momento, essa reação pode ser prejudicial ao sistema, porque se nós deixarmos de registrar ou colocarmos dados incompletos ou errados no sistema, nós não teremos melhor qualificação dos atos finais. Doutor Oscar Gaspar? Eu, exatamente na mesma linha do doutor Alexandre Lourenço, juntaria esta questão sobre o erro médico àquela provocação do professor Pedro Pinto Bacos sobre a questão das gravações da consulta. Porque foi dito que a gravação podia ser utilizada pelo médico para falar com o colega ou podia servir para o sistema, mas a verdade é que a gravação, e sendo os dados clínicos do cidadão, supostamente a gravação também pode ser do cidadão, pode o cidadão ter acesso a ela e pode fazer o que muito bem entender, nomeadamente para, no caso de ter alguma dúvida sobre o comportamento do médico, acionar judicialmente ou de outra forma a questão do médico. E, portanto, isso é uma questão, mas eu acho que não devemos deixar de ter em conta que, de facto, os dados à partida são do cidadão e não são nem do médico nem do sistema. E isto também me leva a pensar que, de facto, o importante aqui foi dito se de alguma forma era admissível que os dados permitissem alterar as formas de pagamento. Eu acho que estas novas condições da prestação de cuidados de saúde vai necessariamente levar a novos incentivos e a uma nova forma, não só da organização, como de financiamento. Contudo que isto tem, incentivos que, por vezes, sejam perversos e muito para além daquilo que é previsto. Agora, eu não concordo de forma alguma que, por exemplo, um registro, uma gravação de uma consulta que é dada em telepeticida possa ser utilizado para o pagador, para ele aferir aquilo que foi feito. Assim como, hoje em dia, também não é assim. Portanto, o pagador deve ter acesso aos dados específicos e estritamente necessários para o pagamento daquele lado médico e não para conhecer a ficha clínica do dovento, porque senão também começamos a perguntar como é que isto funciona, por exemplo, em termos dos seguros de saúde e qual o tipo de impacto para existências e outro tipo de questões. Então, não compliquemos com a telemedicina aquilo que também já não queremos que seja ainda mais complicado na medicina. Agora, que estes elementos, no meu ponto de vista, podem facilitar a existência de mais elementos, de mais dados, que permitam ter mais relevância em termos dos autocamos da saúde, há isso sim. Acho que esta informação adicional vai permitir também encaminharmos da tal estrutura de financiamento por ato para uma estrutura de financiamento que tenha em conta os resultados de uma determinada ação da prestação de cuidados de saúde. De forma, que já não tem a ver com o ato em si, mas tem a ver com o conjunto dos atos anonimizados sobre o conjunto de atividade que é feito. Alexandre? A minha mão ficou levantada, mas eu posso fazer apenas um comentário, não queria me utilizar a atenção. Acho que nós temos aqui pessoas ligadas à economia e ao direito nesta audiência. é preciso perceber que algumas destas questões que nós estamos a pôr sobre a responsabilidade e sobre o registro dos dados e a qualidade dos dados, que à partida podiam tornar o sistema mais eficiente e ter ganhos económicos importantes, também pode ter o contrário. Nós, se tivermos uma falta de proteção da responsabilidade, a tendência em todos os países foi de pedirmos mais exames e duplicarmos ou triplicarmos os exames. Vamos dar um exemplo muito simples, que é o que toda a gente hoje percebe, que são os testes do Covid, que têm falsos positivos, têm falsos negativos e toda a gente percebe que a utilização desses testes muitas vezes não dá uma certeza muito grande. Há testes que têm uma positividade de 60% ou de 70% e outros de 80% ou 90%. E no medo do falso negativo, no dado, na decisão, na capacidade a dar uma responsabilidade à decisão, nós acabamos por duplicar ou triplicar muitas vezes os nossos atos ou pedirmos exames de imagem em cima de outros exames de imagem. Todos nós já fomos doentes. Todas as pessoas que estão aqui alguma vez foram doentes. E sempre se lembraram que primeiro pede-se uma radiografia, depois uma ecografia, depois um ataque e depois uma ressonância para ver a mesma coisa. E isso é uma tendência que aconteceu nos Estados Unidos e que os Estados Unidos depois passaram a dizer que se calhar o melhor é pedirmos logo uma ressonância, por mais de fazer o exame mais caro do que fazer os quatro exames. E, por isso, essa aflição de dados tem impacto económico muito importante. E, por isso, nós temos que perceber que um dos grandes motores da sociedade, e também da medicina, são a economia e o dinheiro. E, por isso, quando nós estamos a falar destas motivações para a implementação da telemedicina, em muitas delas vemos motivações económicas. E essas, às vezes, não são as mais eficientes no sistema porque, como eu disse há pouco, uma ação vai gerar uma reação e a reação final pode não ser a esperada. Ficou-se sem som antes de ter parado de falar. Dr. Oscar Gaspar, creio que quer acrescentar mais um comentário. Só uma nota ainda por causa da questão da tecnologia e da questão dos registros. Eu acho que devemos ter registros muito robustos em Portugal. O que me dizem é que, por exemplo, o Registro Oncológico Nacional tem um atraso muito significativo de anos. Ou seja, nós não sabemos, neste momento, quantas pessoas é que estão a ser tratadas com cada tipo de problema oncológico, que tipo de terapêutica é que está a ser aplicada e que tipo de resultados é que existem. E o que me dizem é que um médico demora, em média, 45 minutos a preencher um registro. Portanto, o médico, obviamente, não tem tempo para preencher X registros por dia. E aqui a questão é, até que conta que, de facto, não devemos utilizar estas novas capacidades tecnológicas de maneira a agilizar todos estes processos. Portanto, não é estar a sobrecarregar, neste caso, nem o médico, nem outro profissional de saúde. Portanto, é aproveitarmos a própria informação que já está no sistema e carreá-la de forma distinta para outro tipo de bases de informação. Portanto, esta era o que eu tinha para dizer. Mas o Dr. Alexandre Lourenço disse uma coisa que me provocou e, portanto, sem querer salvar aqui o órgão dos economistas, tenho aqui um ilustríssimo professor de economia, mas, digamos, eu às vezes fico muito preocupado quando se diz, bom, isto é um critério economicista. Mas depois o que disse logo a seguir foi, bom, mas aquilo que nós estamos a pretender é ganhar eficiência. Portanto, a eficiência é necessária, não é? E, portanto, não quer dizer que haja aqui uma redução de despesa ou uma redução de custos ou até uma menor afetação de receita para determinado tipo de prestação. Agora, que nós devemos procurar eficiência, sim, e, embora a eficiência não deve ser confundido com mais tecnologia, não é só isso. Agora, uma utilização eficiente dos recursos, sejam eles humanos ou sejam eles tecnológicos, do meu ponto de vista, é importante para a sustentabilidade do sistema. Sr. Pedro Pinto Barros, o tema é, de facto, interessante. Sim, sim, sim. Aliás, é superinteressante porque dá-me sempre, este tipo de intervenções dá-me sempre o espaço para eu dizer o que é que é facto de economia, não é? Que é como é que nós conseguimos atingir os objetivos que temos com a menor utilização de recursos possível. E, portanto, não é apenas ganhar eficiência por ganhar eficiência, é ganhar eficiência com um objetivo em mente. E, muitas vezes, os problemas que nós temos não é por causa do economicismo, é precisamente por falta de análise económica nas situações para perceber qual é a melhor forma de organizar para chegar aos objetivos. E essa é, provavelmente, talvez a parte da economia mais interessante que nós podemos adicionar nisto. Mas sobre esta componente dos registros do tempo, estava aqui a pensar se até não seria uma aplicação interessante da inteligência artificial ter reconhecimento de voz suficientemente bom para que um médico ditasse facilmente algo que ficasse registrado como sendo a análise e diminuísse o tempo de registro. A questão é que nós, muitas vezes, não estamos a utilizar estes desenvolvimentos tecnológicos e esta transformação digital nos elementos que têm mais facilmente efeito e impacto na atividade que é realizada. E a questão é porque é que não existe, hoje em dia, um algoritmo de reconhecimento de voz suficientemente bom para que um médico não tenha que produzir o registro e lhe baste falar. Porque é muito difícil fazer o pagamento desse elemento dentro da atividade como está. E, portanto, o problema é um problema de arquitetura de incentivos e de pagamentos nisto, não é um problema da economia ou da procura de eficiência por ela própria. E nós temos que pensar que a maior parte dos problemas de economia tem a ver com as pessoas terem que reagir autonomamente a sinais externos do seu ambiente e não sermos nós, tipo economia de aprendimento central, a dizer o que é que cada um tem que fazer que se torne assim impossível de concretizar. E é nessa parte da economia, do desenho do sistema, que muitas vezes aparecem ineficiências e muitas vezes os economistas podiam ajudar mais do que normalmente é acreditado. E, portanto, isso foi só para dar continuação ao desafio do Oscar de defender a honra dos economistas e do meio disto. Porque, no fim, todos temos os mesmos objetivos, não é? E a questão é quais são os meios para lá chegar. E, frequentemente, o que nós temos também é, quando temos objetivos de conflito antes, como é que lidamos com eles? E aí, muitas vezes, é muito fácil para alguma, na discussão, esquecermos da parte dos problemas. E, portanto, os economistas devem ser vistos um pouco como detetives, que são também troublemakers, de encontrar problemas. E, nessa parte, serão sempre culpados de alguma coisa, ok? Eu vou, se me permitirem, responder um pouco à provocação. Claro, claro. E a minha filha são todos economistas e, por isso, aos gestores, e por isso eu percebo bem. Eu tenho uma visão que se calhar é partilhada pelos meus dois oradores que partilham e não por muitos outros gestores. Eu acho que ser eficiente significa fazer mais com menos meios e não o mesmo com menos meios. Quem faz o mesmo com menos meios tem como finalidade obter lucro. E eu quero fazer mais, quero libertar recursos para tratar melhor outras doenças e ter melhores resultados em saúde. E, por isso, para isso eu acho que nós devemos ser muito eficientes, reduzir as ineficiências, utilizar a transformação digital para o fazer e termos sempre a noção que há armadilhas em que caímos em que isso pode não resultar. Mas nós conhecemos-as e sabemos-as. Por isso, quando se tomam decisões, já sabendo quais são as armadilhas em que caímos, temos que os evitar. E daí achar que é essencial nós termos uma política de dados na saúde e essa política de dados de saúde não existe em Portugal. Os dados de saúde estão no sistema. Eu tenho alguma formação nesta área e alguma informação nesta área. Os nossos dados não são muito bons. Os nossos dados estão muito dispersos. Os nossos dados não estão no sítio certo. E quem excede eles não são, se calhar, as pessoas que poderiam tirar mais partido. Os dados devem ser transformados de uma forma rápida para permitir o acesso digital e a análise dos mesmos e devem ser postos ao serviço dos gestores, das academias, das faculdades, da investigação, da saúde pública e da epidemiologia para termos melhores resultados. E nós temos milhões de dados no sistema, mal armazenados, que não conectam uns com os outros e é porque não haver trabalho. Não há auditoria na qualidade dos dados, na forma como são utilizados e sem isso nós não teremos capacidade de o fazer. E eu sei que quer o Dr. Oscar Gaspar, quer o Dr. Peter Barros têm muitas noções sobre isto. E acho que seria um alerta levantar cada vez mais para a sociedade, tal como fez o Conselho das Escolas Médicas, que pediu acesso aos dados sobre o Covid. E eu sorri porque o acesso aos dados, como eles estão construídos nos instrumentos que hoje temos, não trará muita ajuda. Mas é importantíssimo retirarmos os dados da alçada das instituições que fornecem hardwares ou softwares ou que fazem pagamentos para os colocarem que os possa analisar e serem estes dados um mecanismo, sim, de eficiência e transformação. não é digital, mas é uma transformação. A transformação dos dados será importantíssima e o digital será apenas uma ferramenta e um meio para atingir o fim. E não mais do que isso. Nós continuamos a olhar para a transformação digital na saúde e para a telemedicina como um fim. Eu acho que é um meio para atingir os outros. Pedro Pita Barros. Estou completamente a acordo com o que o Alexandre acabou de dizer. Nós temos, provavelmente, algumas dificuldades nos dados também porque existe muito medo das pessoas que trabalham nessas, ao cortar essas bases de dados, de serem rectificadas naquilo que estão a fazer, quando isso seria a lógica de uma melhoria do próprio sistema. Então temos aqui claramente uma barreira forte. E vale a pena nós pensarmos que uma das grandes vantagens da transformação digital em tudo é que os dados digitais viajam a uma velocidade incrível sem tirar a possibilidade dos outros também olharem para esses dados. E isso faz uma diferença crucial em muitos destes dados. Portanto, se nós formos ver à base de tudo, a grande vantagem da transformação digital é a velocidade com que a informação pode circular. E quando falamos em teleconsultas, telemedicina, o que nós estamos a falar é o conhecimento das situações, devemos viajar mais rapidamente do que as pessoas viajam, seja o profissional, seja a pessoa. E aí temos claramente que ter mecanismos de organização de dados e de, muitas vezes, interoperabilidade de sistemas, até, se calhar, dicionários de definições do que é que significa cada coisa, de maneira a assegurar que os dados todos podem circular à velocidade a que tecnologicamente hoje é possível. E, claramente, nós temos um déficit de curadores. Digamos assim, que uma das profissões de saúde que nos falta hoje em dia é curadores de dados de saúde. Alguém que assegurasse essa qualidade e que tenha transformação. E não é aos médicos que têm que ter essa responsabilidade. é provavelmente uma profissão própria, cruzando o data science com a medicina, que depois terá que ter também todos os componentes legais em cima. Mas, sim, estou completamente de acordo com a posição do Alexandre neste campo. Bem, a discussão foi muito interessante. Infelizmente, já são... já passa do meio-dia e vinte, portanto, estamos aqui a ficar com muito pouco tempo. Na realidade, tínhamos uma série de perguntas e a maior parte delas já foram respondidas. Passava muito por aqui também pela interoperabilidade, por perceber como é que os pagadores estavam a reagir e se previam mudanças estruturais profundas. E também pela questão que se falou muito, ou seja, a introdução das novas tecnologias é sobretudo um meio para alcançar determinados fins. Esses fins do sistema de saúde e de cada país e a nível da União Europeia querem determinados... atingir determinados objetivos. Existem ou não ferramentas, hoje em dia, que já permitam fazer essa avaliação. Ou seja, os Estados... ao nível dos Estados, ao nível regional, ao nível das próprias empresas, a introdução de uma nova tecnologia requer necessariamente a avaliação dos impactos que vais ter, das externalidades positivas e das negativas, quer elas sejam expectáveis à cabeça ou muitas vezes são totalmente involuntárias. Temos como... temos ferramentas hoje em dia para fazer essa avaliação. Essa, por um lado, acho que é só uma pequena ponta que acabaram por não focar nas apresentações. E por fim, existem alguns incentivos... vêm alguns incentivos que possam ser adaptados, adotados e por quem? Seria mais sentido ter incentivos a nível da União Europeia e a nível estadual para apuradas que sejam as bondades da introdução de determinada tecnologia na área da saúde, para que elas sejam introduzidas ou para promover a investigação em determinadas áreas. O exemplo da vacina agora foi bastante paradigmático, teve de repente um boom de investimento e de atenção da União Europeia e dos vários Estados. Infelizmente não podemos ter muito mais tempo, eu diria cinco minutos entre os três, só para uns comentários finais e depois encerramos a sessão. Ah, creio que é... vou-me dar aqui a indicação que sim, porque não temos muito mais, infelizmente. São três temas assim diversos, não sei quem quer começar. Professor Pedro Pita Barros. Eu começo e começo com a avaliação de tecnologias, porque é mais simples. Primeiro, se nós estivermos a falar de transformação digital ou telemedicina, que seja simplesmente conseguir alcançar objetivos que já tínhamos e que eram atingidos de outra forma, com novos formatos, não é preciso uma avaliação nova, não é preciso mecanismos de avaliação económica, não faz sentido. Isto porquê? Porque quem presta o serviço já deve ser avaliado pelos resultados que apresenta. Se for avaliado pelos resultados que apresenta, não é preciso haver uma avaliação central dos mecanismos pelos quais lá chega, e sobretudo em termos de transformação digital, que estejam preservados princípios normais em tudo o que é introdução de novas técnicas. Tem que ser seguro, não pode prejudicar o doente, etc. Então também não há nenhuma razão para não ser aqui utilizado o mesmo sistema, e não é preciso uma avaliação própria para isso. Se for um novo serviço, completamente novo, aí sim poderá haver alguma necessidade de avaliação e poderá-se adotar mecanismos similares ao que já existe na avaliação de tecnologias. Com cuidado aqui. Estamos numa zona ainda de muita infância destas tecnologias e a probabilidade de estar a escolher algo que parece acertado hoje, mas que se revela errado amanhã por causa de um novo desenvolvimento tecnológico, é muito grande. E, portanto, a própria avaliação de tecnologias não pode ser uma decisão definitiva para um tempo muito longo. Tem que ter em conta este dinamismo. E, portanto, mini-avaliações, sim. Os princípios económicos a aplicar são conhecidos, não levantam problema especial. tudo o que for interno às organizações para poderem prestar melhor o seu trabalho, são elas que vão fazer essa avaliação interna e saberem quando é que lhes é conveniente ou não é conveniente fazer isso. Tomemos o exemplo do drone que surgiu no filme. É preciso uma avaliação tecnológica se economicamente faz sentido o drone? Não sei. Desde que aquilo seja seguro, cumpra o papel qualquer feito. Se a entidade, não sei aqui se era o hospital ou se era o INEM lá do sítio, tinha o drone. Acha que é uma forma melhor e alternativa à ambulância de fazer aquele serviço e ele já está a fazer a avaliação nessa circunstância. Portanto, não é preciso haver centralmente uma avaliação disso, desde que obviamente os critérios de segurança e de cumprir o papel que é suposto sejam cumpridos, sejam garantidos. Mas isso é verdade para transformação digital, para novas tecnologias, para tudo o resto que é feito. Portanto, não há provavelmente uma grande novidade aí. Bom, se me permitirem, o Dr. Alexandre Lourenço começou e também acabaria. Notas rápidas. A avaliação, tanto quanto sei, não é feita de forma sistemática. Eu diria que neste momento o que é feito a nível, por exemplo, dos hospitais privados é uma avaliação basicamente de dois indicadores. O nível de satisfação das pessoas, portanto dos doentes, e também o nível de satisfação dos próprios profissionais de saúde que fizeram este tipo de prestação de cuidados. Isto vale o que vale, são percepções, nomeadamente se resolveu o problema, se não resolveu o problema. Mas também é verdade que nas atuais teorias do Value Based Healthcare, muitas vezes a questão da percepção e a satisfação da pessoa é aqui relevante. Portanto, admito que seja um aspecto a ter em conta. Em termos globais de avaliação, também não resisto aqui a comentar que nós temos desde 2015 em Portugal o SINAPSE, que supostamente é um sistema de avaliação das tecnologias de saúde, desde os medicamentos e dispositivos médicos até equipamentos, por exemplo. A verdade é que passado cinco anos o SINAPSE, em boa parte, não saiu do papel, nomeadamente em termos de avaliação destas tecnologias de saúde, digamos, mais pesadas. Também concordo com o que disse o Pedro Pita Barros, temos que ter aqui atenção, muitas vezes as tecnologias evoluem muito rapidamente e portanto não temos que ter uma avaliação, digamos, perene. E eu também diria que, muitas vezes além da tecnologia, também temos uma questão da avaliação do próprio processo, se o processo funciona ou não independentemente da tecnologia. Uma segunda nota, em relação à questão dos pagadores, eu tenho que confessar-te que há entidades a diversas velocidades. Por um lado as seguradoras, algumas delas perceberam desde a primeira hora o interesse até em termos de eficiência e em termos de qualidade do serviço prestado aos seus segurados destas novas tecnologias e, portanto, adiriam a elas e modelaram os modelos, portanto, os termos de financiamento também de acordo com estas novas tecnologias. Outro tipo de pagadores, como tipicamente a ADSE, sinceramente têm estado muito atrás neste processo, vamos ver se evoluem ou não. A terceira questão, sobre financiamentos e incentivos. Ainda hoje temos uma entrevista do Ministro da Economia a dizer que, porventura, Portugal terá o mais volumoso pacote de meios financeiros dos últimos 40 anos em Portugal. E, como eu referi há pouco, da parte da União Europeia vai haver, de facto, um foco muito grande no pilar da digitalização. E, portanto, eu acho que teremos condições para, assim, as instituições públicas, privadas da área social estejam preparadas para este desafio e apresentem projetos significativos, mas vai haver, com toda a certeza, a forma de os financiar. Ficou a tarefa terrível de ensinar e, se calhar, de não poder acrescentar muita coisa. Eu, talvez, concordando com o que foi dito, deixem-me dizer algo que é muito importante neste sistema. Nós temos tecnologia, nós temos metodologias, nós temos capacidade de gestão. Na área da saúde, a transformação digital apenas vai introduzir mais instrumentos e instrumentos, se calhar, melhores para podermos aplicar a tecnologia, as metodologias e a nossa capacidade. Infelizmente, nós temos, isto já existe noutros países, está a funcionar muito bem noutros países com excelentes resultados. Eu estou-me a lembrar de um país muito pequeno, que é a Estónia, que implementou um sistema de registro central de dados de saúde de raiz há alguns anos atrás e consegue fazer tudo aquilo que nós ambicionamos num país muito pequeno, com uma capacidade muito grande, porque a orientação científica, a orientação estratégica foi seguida sem a nossa principal interferência atual, nomeadamente no nosso país, que é a política. A política é ótima, eu gosto da política em qualquer sistema democrático e a política é importante para nós levarmos o nosso país para uma área melhor, para um desenvolvimento mais sustentável, para utilizar as ferramentas que nós temos. E a nossa política nos últimos anos é um pouco cega à ciência, à metodologia e à tecnologia e é muito mais aberta ou muito mais visível para a área do que é a comunicação, do que é a massificação da informação e o impacto que tem o quarto poder, o poder dos média nas decisões e nas expectativas que o Dr. Oscar Esparta estava a falar. É porque nós quando vamos avaliar expectativas, interesses do doente, eles são muito manipulados, muito alterados por percepções que são momentâneas e que às vezes são modas. A moda das medicinas alternativas ou de algumas dietas que são efémeras e que não têm tradução, apesar da ciência muitas vezes mostrar que elas são ineficazes e que não trazem nada ao sistema, continuam a existir e continuam a ter proteção e continuam a se implementar. Por isso, talvez a minha última mensagem é dizer que temos tudo o que precisamos para ser melhores e para sermos mais felizes, falta-nos a vontade e a liderança que eu espero que haja em muitos lados porque nós a reconhecemos e que essa liderança seja ouvida e aí nós temos de todos trabalhar em conjunto. Muito obrigada a todos, cumprimos ou cedemos ligeiramente o tempo que tínhamos estimado e por isso estamos a receber instruções para encerrar e encerraremos, ficamos no entanto disponíveis para as vossas questões, que nos podem colocar sobre qualquer dia. Não podemos deixar de agradecer ao novo encontro de todos por aceitar o convite que lhes endereçámos para estarem aqui connosco a debater estas questões, sendo certo que muitas outras poderiam colocar. Conseguimos talvez o inimaginável que foi conseguir que o Médio estivesse de acordo pontualmente em algumas questões nesta matéria, que estão, sem sombra dúvida, na ordem do dia. Agradecemos a participação ativa de todos os que nos acompanharam e aproveitamos para relembrar que o setor da saúde vai continuar a promover iniciativas dedicadas a temas desta área, nomeadamente, como a minha colega ainda disse que era menos referi logo no início, sobre a responsabilidade médica, o consentimento informado e a proteção de dados de saúde neste contexto da evolução tecnológica. Podem consultar mais informação na página dedicada à saúde no nosso Helpdesk COVID-19, no nosso site em abriladvogados.com. A gravação desta sessão ficará também disponível na mesma página dentro de PUCTIM e contamos ver-vos em breve. Obrigada e até já.